Você já parou pra pensar como pequenas atitudes podem ajudar cada um de nós a ter uma conduta ética na vida? Bem, pra esquentar a discussão, a filósofa Viviane Mosea começa mostrando um flagrante de total falta de respeito e responsabilidade. Madrugada de sábado, equipes do Corpo de Bombeiros do Rio recebem um chamado. Um acidente de carro na Barra da Tijuca, com possíveis vítimas, mobiliza cerca de 15 homens. Você coloca toda uma adrenalina quando você está preparado pra um embate, pra um atendimento. Quando você chega, aí aquilo tudo deságua, quer dizer, você se sente frustrado. Não houve acidente algum. Os bombeiros foram vítimas de um trote. Esse é um grande problema que nós ainda enfrentamos. 20% das chamadas recebidas pelos bombeiros são falsas. Foram 40 mil trotes só em 2005 no Rio. Isso aí acarreta em que? Acarreta em perda de tempo. Pode acontecer um verdadeiro aviso e nós estarmos distantes desse local devido a essa brincadeira. A brincadeira de mau gosto mostra como pequenas atitudes podem gerar grandes consequências na vida em sociedade. A ética discute exatamente isso. Como o homem deve se relacionar com a sociedade. Conhece-te a ti mesmo. Era o caminho que o filósofo grego Sócrates indicava na busca pelo bem, virtude e justiça. Para o pai da filosofia, a verdade estava no interior do homem, em sua alma. Para os gregos antigos, os seres humanos vivem um conflito constante entre as paixões, os instintos que são próprios da natureza humana e a razão que se desenvolve na vida em sociedade. O papel da ética é guiar os homens, através do bom uso da razão, em direção ao bem e à ordem. Sócrates acreditava que somente a compreensão racional poderia levar o homem a agir de forma correta. Para o filósofo, nós somos sempre responsáveis por nossos atos e omissões. O pensamento de Sócrates faz parte de nossa tradição ocidental. Hoje, ser ou não ser, convida você a pensar sobre o assunto a partir de uma perspectiva muito diferente. A da cultura oriental. Conheça a ética do Zen Budismo. Quase 100 anos antes de Sócrates, nascia na região onde hoje é o Nepal, Siddhartha Gautama, o Buda. Assim como a filosofia grega, o pensamento de Buda marcou a história das civilizações. O Budismo, seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, é, ao mesmo tempo, uma doutrina religiosa e uma concepção de mundo. Sem Deus, nem dogmas, o Budismo é uma prática de vida. É uma via direta, muito simples, muito objetiva, sem curvas. O Budismo ensinou a esta família de origem japonesa que mora em São Paulo, o valor da paciência e da disciplina. Há 70 anos, eles fornecem galhos e flores para a confecção de ikebanas, uma espécie de arranjo floral japonês. Um trabalho minucioso. O ano inteiro tem serviço. Tem o ano inteiro, é. Tem que cuidar, tem que cortar, tem que cuidar. É uma vida assim simples, né? Enquanto a filosofia de Sócrates põe o homem no centro do mundo, o Budismo acredita que este centro é a própria vida. Por isso, é preciso estar integrado ao universo. Isolar-se, desvincular-se do todo, é o caminho do sofrimento. Mas para atingir essa integração total, é preciso desenvolver uma plena atenção da mente. Estar alerta, atento a tudo o que faz, cada gesto, cada movimento, para o Budismo, viver o aqui e agora, o instante, é condição da sabedoria. Antes de julgar por meio dos valores morais e da razão, o Budismo diz que o homem deve olhar, observar, ver em vez de crer. Você tem que se abrir, tem que interagir com o meio, com o próximo. O símbolo do Budismo é a flor do lótus, uma flor imaculada que nasce no meio da lama. A paz, ela tem que ser encontrada dentro desse mundo conturbado de problemas. E é dentro da lama que pode surgir essa flor imaculada. O Zen Budismo, uma das diversas vertentes do Budismo, valoriza a meditação como uma forma de desenvolver a atenção que leva a uma conduta correta. Foi em busca dessa postura ética que a Polícia Militar do Espírito Santo, um dos estados mais violentos do Brasil, trouxe os soldados para um curso neste mosteiro, perto de Vitória. Mosteiro que, ser ou não ser, visitou no ano passado. Esses novos policiais que estão formando agora, eles vêm dentro de um novo modelo. Ou seja, tratar o cidadão dignamente, com respeito, resgatar esses valores perdidos entre a sociedade e a Polícia Militar, que se perdeu no decorrer desses tempos. Essa polícia, ela se formou ao longo dos anos como uma polícia forte para os fracos. Então, a polícia entra na favela, ela entra sem mandado e uma polícia fraca para os fortes. Aonde mesmo com mandado, a polícia não entra em áreas nobres na casa de determinadas pessoas. Os futuros policiais se dedicaram ao exercício de atenção às tarefas diárias proposto pelo Zen Budismo. Cada atitude, ela é sagrada. A partir do momento que você estiver completo em cada atitude sua, né, varrendo um chão, limpando um vidro, digitando o computador, dirigindo um carro. Na hora que você estiver uno com aquilo que você estiver fazendo, então com certeza você é um ser realizado. Aqui, eles aprenderam a disciplina dos pequenos gestos. Comeu, lava o seu prato. Bebeu, lava o seu copo. Assim que termina de comer, é passado um paninho onde cada um limpa o seu espaço. Quando o paninho está passando na pessoa anterior, você já mostra um estado de prontidão, de atenção. Estou pronto para receber. Estou pronto para receber. A questão da ética é uma questão de disciplina do espaço, né, você tem esse entendimento do espaço, do seu espaço, que hoje é uma coisa meio difícil. As pessoas estão atropelando o espaço o tempo todo, o espaço do próximo, né. Você acha que esse gesto mínimo, pequeno, que é limpar a sua mesa, lavar o seu próprio prato, cuidar das suas coisas imediatas, é isso que somado vai produzir uma sociedade ética? Eu acho que tudo começa por aí, né, você não pode ficar esperando do governo, esperando do Buda, né, esperando do céu que alguma coisa aconteça. Se Sócrates acreditava que a razão e o pensamento levariam o homem a uma boa conduta, Buda parte exatamente do contrário. O pensamento cria ilusões que fazem sofrer. Por isso, para o Budismo, o que devemos valorizar é a ação. Ação atenta e disciplinada, nos mínimos detalhes do dia a dia. É esse o caminho de uma vida equilibrada e correta. Normalmente as pessoas estão procurando qual o caminho, quer dizer, por onde caminhar. Vou por aqui ou vou por ali. Então estão perdendo tempo. Caminha. Independente dos erros e dos acertos, é nessa caminhada que você vai aprender. A arte pode ser uma forma de encontrar ordem no caos. Na despedida de ser ou não ser, vamos discutir como o filósofo alemão Nietzsche relaciona ética e arte. Até domingo que vem.